Você sabe por que a gente fala português? Ah, Helena, a gente fala português porque a gente nasceu no Brasil. É, não é bem isso. Pra gente saber por que a gente fala português, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e ir lá no Império Romano. O Império Romano tinha como idioma oficial o latim. E conforme ele ia ganhando novos territórios, ele forçava os povos desses territórios conquistados a falar o latim. E o contato do latim com esses idiomas que esses povos já falavam foi dando origem a novas línguas, novos idiomas, que hoje a gente conhece como línguas neolatinas. Essas línguas são o espanhol, o italiano, o português. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e colonizaram os povos nativos dessa região, a população indígena, eles também obrigaram esses povos a falar o português. E foi assim desse encontro do português europeu com as línguas dos povos nativos, mas a língua de outros povos que também chegaram aqui no Brasil, que se formou o nosso português brasileiro.